Revivirá, revivirá Então aqueles que puder, vamos nos colocar de joelho para falarmos com o nosso Deus. Senhor nosso Deus, nós queremos te agradecer ao Pai porque até aqui o Senhor nos guardou, até aqui o Senhor cuidou de cada um de nós. Obrigada Senhor por estar ao nosso lado a cada dia. Queremos pedir que agora o Senhor se faça presente nesse santo lugar, que tudo que aqui foi falado, cantado, possa ser para a Tua honra e Tua glória. Ó Deus, que o Senhor possa colocar as palavras na boca do pregador dessa noite, que ela não venha falar de si mesma, ó Deus, mas que tudo que seja falado, possa vir do Seu trono de graça e penetrar nos nossos corações. Fica conosco, Senhor, os Seus anjos também nos acompanham, Seu Espírito Santo nos dando sabedoria. É o que te pedimos, ó Deus, em nome de Jesus. Amém. Boa noite, igreja do... Sinto sacado. É com alegria imensa de estar aqui para repartir o pão, vida a vida espiritual com vocês. Que maravilha, que bom, numa quarta-feira, ver bastante rosto lindo aqui na Igreja de Deus. E eu agradeço a Deus, em primeiro lugar, irmão Jair, Deus em primeiro lugar, segundo lugar, irmão Jair, que me fez o convite, a irmã Selma, que me trouxe de lá de Araucária, meus irmãos da Igreja de São Nascente, né? Muito obrigado por ter me trazido até aqui, e Deus que está no comando de tudo. E aos irmãos que eu estou aqui conhecendo hoje, rostos lindos, que nós vamos subir para o céu junto. Amém? E a mensagem dessa noite, irmãos, é pequena, porque nas quarta-feiras a gente tem pouco tempo, né? Mas a gente poderia esticar bastante, que é uma mensagem poderosa. É pequenininha, mas é poderosa, né? E ela se chama assim... A quarta visão do sumo sacerdote Josué. Essa é a mensagem para hoje. E agora, nesse momento, eu mando também um abraço especial para todos os irmãos que estejam assistindo pela TV Novo Tempo, Rádio Novo Tempo, para a internet, todos que estiverem ouvindo a gente. É um prazer enorme a gente estar aqui, né? E, então, eu vou pedir para os irmãos, Clube Soares Fonte, para nós orarmos agora ao nosso Senhor. Senhor, meu Deus, meu Pai, Pai de toda a terra, de todo o povo, da Tua igreja, Senhor, que, segundo a Tua palavra, menina dos Teus olhos, Pai querido, estamos aqui com a Tua palavra aberta na nossa frente, Senhor. Senhor, Senhor, me use neste momento, Pai querido. Me revista com o Teu poder do Espírito Santo, para que essa mensagem, trazida pelo Senhor, sirva de alento ao coração de todos os nossos irmãos. E a Tua igreja, e a todo o povo que nos ouve. Tudo isso nós te pedimos, Senhor, não por nossos méritos, mas por os méritos de Jesus, que morreu numa cruz, para nos dar salvação. Amém, amém, Jesus. Então, eu vou pedir para os irmãos, abrir suas Bíblias, no livro de Zacarias, capítulo 2, verso 3. Para nós compartilharmos junto, essa mensagem maravilhosa, nesta noite. É uma mensagem que Deus me deu no coração. A gente vem aqui, o dia que o irmão Jair foi lá na nossa igreja do Sol Nascente. Eu falei com ele, falei, irmãos, não é nós que trazemos a mensagem, é Deus. A gente desfolha a Bíblia, para lá, para cá, e para lá e para cá. Eu vou falar dessa mensagem. Amanhã, o anjo de Deus, não é essa, é outra. Mas essa mensagem, irmãos, eu sempre falo para Deus, quando eu estou orando, para entrar, para procurar a mensagem na Bíblia. Eu falo, Senhor, leve a mensagem que a tua igreja precisa. Se a tua igreja precisa dessa, o Senhor fale dessa, através de mim. Se precisa daquela outra, precisa falar da outra. E essa daqui entrou, e entrou e não saiu mais. Então, é essa mensagem que Deus quer. A quarta visão do sumo sarcedote. De, no livro de Zacarias, Josué. Deus fala com Josué, nessa passagem aqui, ó. Todos os irmãos encontraram? Capítulo 2, verso 3, do livro de Zacarias. Certo? Então, irmãos, quem encontrou, diga amém. Louvado seja Deus. Aí que Deus diz assim, ó. Deus me mostrou ao sumo sarcedote, Josué, o qual estava à direita do anjo do Senhor. Ó, irmãos, aqui chama muita atenção essa mensagem. Pra nós, que conhecemos a palavra de Deus. Escute, Deus, quem tá do lado de Deus, quem tá do lado, do nosso lado direito, é Deus, né? Olha quem vinha junto com Deus. Olha bem o abiúdo, o inimigo das nossas almas. Ó, Deus me mostrou ao sumo sarcedote, Josué. O qual estava à direita do anjo, do Senhor, Satanás. Olha quem estava à direita. A nossa direita é Deus que tá da nossa direita. Como ele é abiúdo, ele entrou junto. Como nós temos que orar, irmãos? Como nós temos que viver em plenamente confiante na palavra de Deus e na oração? Porque ele entra mesmo. Vamos ali no próximo capítulo, no mesmo verso, verso 3. Estava à mão direita dele para ser-lhe opor. Ele entrou para opor. Ele entrou dentro da igreja de Deus para fazer coisa que não presta. Ele entra do nosso lado. Ele tá no lado de Jesus. Mas Jesus é poderoso. Ele é forte. E é o mensageiro nosso. Ele jamais deixa nós sozinhos. Mas ele, nós temos que orar muito. Vamos em frente. Verso 2. Mas o Senhor disse a Satanás, Ó, Senhor, te repreende. Ó, Satanás, disse o Senhor, que escolheu a Jerusalém. Te repreende. Não é este um tição tirado do fogo? Né? Ele disse, não é esse, esse filho teu, Josué, um tição tirado do fogo? E por que que ele tava ali? Se ele era da tribo de, 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 que ele diz assim, de Jerusalém? Ele é do povo de Deus. Esse, esse inimigo das nossas almas, ele é tão abiúdo, que ele não pergunta se eu posso vir, se eu posso não. Ele vem. Ele vem para estragar a vida. E desse povo, que era um povo maravilhoso, esse povo de Deus, Josué, Calebre, esses mensageiros de Deus. Eles atentavam, imagina nós, irmãos, que já estamos há quantos mil anos pra cá, trazendo mais pecado, carregando mais cargas pesadas. Então, vamos mais ali, ali no verso 3. Ora, Josué, trajado de vestes sujas, estava diante do anjo. Olha lá, irmãos. O porquê que Satanás estava mexendo com ele? Porque ele estava trajado de vestes sujas. Quem nós, aqui, eu, você e outros e outros, só Deus sabe. Qual é as vestes sujas que nós traz no nosso corpo? O que que nós trazemos pra Satanás entrar na nossa vida? Será que nós não estamos fazendo alguma coisa que desagrada a Deus? Pra Deus permitir que o inimigo das nossas almas entre no nosso caminho? Fique do lado direito, ocupando o lado de Jesus na nossa vida? Essa é uma pergunta pra cada um de nós pensar. O que que nós estamos fazendo de errado? O que que nós estamos assistindo dentro das nossas casas? Será que nós não estamos vendo novela da Globo? Será que nós não estamos assistindo coisas que não presta dentro do computador? Vendo na internet? Alguma coisa que desagrada a Deus? E Deus permite que aconteçam essas coisas? Eu acredito que Josué, vamos em diante que vocês vão ver o que Jesus vai falar. O que Deus, que é próprio Jesus, vai falar pra ele agora nessa hora. Verso 4. Tomou essas palavras e disse ao que estava diante dele. Tirar-lhe as vestes sujas a Josué. Disse, eis que tenho feito que passe de ti a tua iniquidade. De vestirei, defino os trajes. Aqui Deus tira as vestes sujas dele. Aqui Deus fala assim, tira, fala pra mim, fala pra qualquer um de nós, qualquer um de vocês irmãos. Tira, larga meu filho. Abandona isso que você está fazendo. Isso é errado minha filha. Isso é errado meu filho. Para que eu possa dormir do teu lado. Para que eu possa amanhecer do teu lado. Para que eu não possa deixar o inimigo atravessar o teu caminho. Tira as tuas vestes sujas. Veste um traje limpo que eu te dou agora, que é o Espírito Santo de Deus. Para viver aqui dentro do teu coração, dentro do teu pensamento. Que às vezes, irmão, a gente pensa assim, ah, eu estou aqui sentada, aqui no banco da igreja. Ah, só os irmãos estão vendo. Lá em casa eu posso fazer, os irmãos não estão lá, mas Deus está, irmãos. Deus está em tudo quanto é parte. Deus está no nosso coração. Ele sabe quantas vezes eu falo a palavra van. Eu tiro por mim. Eu falo a palavra que não agrada a Deus. E na mesma hora eu falo, Senhor, tem misericórdia em mim. Me perdoa. Eu sei que eu errei. E nessas horas que a gente erra, irmãos. Eu não gosto de falar o nome desse inimigo. O inimigo das nossas almas. Ele entra e entra para valer. Entra para destruir. Entra para acabar o teu casamento. Entra para acabar o namoro do jovem. Entra para acabar a vontade da gente vir para a igreja. Entra para acabar a vontade da gente ler a Bíblia. Essa semana passada, o passar de ano agora, veio uma filha do meu marido, lá de Santa Catarina. Eu explicando a palavra de Deus para ela, eu falando para ela. Filha, é assim, assim, você é tão jovem. Ela disse, eu não gosto de ler a Bíblia. Eu disse para ela, se você for um médico, e o médico der um remédio, uma injeção braba, que dói no teu braço. E você sabe, se você não tomar aquele remédio, você vai morrer. Você não toma? Ela disse, eu tomo. Eu falei, então, filha, a palavra de Deus é assim. Se você não lê ela, se você não estuda ela pela manhã, pelo menos pela manhã, um capítulo, dois, você vai perecer por falta de sabedoria. Igual diz a palavra de Deus. Meus filhos perecem por falta de sabedoria. O irmão citou esse verso ali no nosso meio. Então, irmãos, ali nós vamos continuar mais o verso cinco. E disse, eu ponho-te uma turbante limpo sobre a cabeça. Puseram-se, pois, sobre a cabeça um turbante limpo, e vestirá com trajes próprios. E anjo do Senhor está ali. Está viu? Aí o anjo do Senhor pode habitar no coração dessa serva de Deus, desse servo de Deus. Porque, irmãos, eu falo a verdade para vocês. Ultimamente, está tendo muita coisa ruim. A gente vê dentro da nossa igreja que não agrada a Deus. Aí a pessoa fala, mas eu sirvo a Deus. Por que que acontece isso comigo? Igual Josué. Josué servia a Deus. Ele estava com Deus. Mas ele estava com o turbante dele sujo. E o que nós podemos perceber disso é o nosso coração. O coração de Josué estava sujo. Então Deus fala, limpa-te teu coração. Limpa, veja o que que tu está fazendo. Veja, olha, cuida. Cuida, me siga. Vai prestando atenção no caminho que eu estou te falando. Vai tirando. Porque eu sei que o pecado é difícil para nós se livrar do pecado. Porque o pecado não vem de Deus. O pecado vem dele, né? E ele faz coisa que agrada o povo. Ele faz coisa que agrada o povo. Mas para quem não sabe, nós sabemos. Nós conhecemos. Se tem alguma visita aqui no nosso meio, que não sabia, agora vai passar a saber. Então o dia que Jesus voltar nesse mundo, ele já falou que não vai ter ninguém inocente. Então ele pede. Então quando ele pede para você, fala. A gente tem que falar. Se nós não falar, as pedras falarão por nós. Não é o que diz a palavra de Deus? As pedras falarão por nós. Então nós temos que prestar atenção dentro das nossas casas, nos que nós estamos escutando, o que nós estamos ouvindo e o que nós estamos falando. E é muita coisa, irmão, que isso nós fala. É muita coisa. Eu tiro por mim. É muita coisa que nós fala que não agrada a Deus. Muita coisa que nós pensa que não agrada a Deus. Que até do nosso pensamento, ele cuida. Ele cuida do nosso jeito de falar. Ele cuida do nosso jeito de andar. Ele está lá no céu. Mas de lá ele está vendo tudo, 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 tudo. Ele não deixa passar nada em branco. E o julgamento não vai começar pela casa de Deus? Já começou pela casa de Deus. Isso que nós temos que nos policiar na presença de Deus. Ali, irmão, ali, eu só vou aqui quando eu sou convidada para mim ali atrás. Sempre que eu estou aqui, que eu sou convidada, eu venho aqui. Pela primeira vez, dentro de 13 anos de Adventismo, que eu me batizei, com as graças de Deus, em nome de Jesus, amém? Eu estou dentro da igreja, a primeira vez que eu saio, pregar fora, assim igual eu vim de lá de Araucária para cá. Ô louvado seja Deus, que bênção maravilhosa, irmãos. Que bênção, sabe? E da primeira vez vai ter várias e várias vezes, se Deus quiser, né? Porque a gente sabe que o que um filho de Deus ameja no coração, Deus está presente. Deus está ajudando. Deus está ali com a mão, sabe? Só que nós temos, que nem eu falei no início, e termino de falar, temos que se policiar, que o céu é gostoso. Eu tenho a vontade de ir lá, irmãos, que nem o irmão falou no início. Meu Deus, que os olhos não veem, o coração nunca imaginou na nossa mente o que Jesus tem preparado para nós lá no céu. Quem não quer ir para esse céu maravilhoso? Mas, irmãos, é tão difícil, mas não é impossível. É difícil, mas não é impossível. Porque nós temos o Deus, o Todo-Poderoso. Jesus, ele andou aqui na terra. Ele viu quanto é, quanto é, quanto é, quanto é, quanto o povo sofre. Jesus sentiu na pele dele. A perseguição do inimigo das nossas almas. Jesus passou. Por isso, nós vamos chegar lá. Vamos, em nome de Jesus, nós vamos chegar lá. Amém? Que Deus vai nos dar força para nós chegar lá. Porque eu imagino o céu, um lugar limpo, um lugar purificado, onde não tem nenhum pecado. As luzes, tudo brilhando, recebendo nós, né Selma? Ai, que beleza. A cor de anjo sagrado, acompanhando os filhos de Deus. Nós, nós ceando com aquela mesa bonita. E sabendo, olhando, olhando o irmão Jair lá. Falar, nossa, irmão. Lembra aquele dia que eu fui lá no sítio cercado? Nossa, irmão. Que benção, irmão. Nós aqui, nós estamos livres do inimigo. Ele não vai nos atentar mais, né, irmão? Ele não vai atentar nós mais. Ai, que benção, irmão. Que maravilha. Porque, coisa boa, viu? Então, um dia nós vamos chegar lá, irmãos. Deus vai nos vestir com a roupa limpa, com o traje limpo, igual nós cantamos. O primeiro hino, alvo mais que a neve. O que que tem mais alvo mais que as neves? O poder de Deus. O poder de Jesus Cristo. É alvo mais que a neve. E com o sangue dele, nós lavado no sangue dele, nós vamos ter força. Nossa, eu com um dedinho assim meu, eu levantar um pedregulho grande, com um dedinho só, Deus me ajudando. Deus mandando o poder. Nós revestimos com as vestes brancas, subindo para o céu. Com o meu amejo desse dia, irmãos. Amejo desse dia. E nós vamos ver esse dia chegar. Está breve, irmãos. Não está longe, não. Não está longe. Pelo que nós estamos vendo, passando no mundo inteiro, o que está mais acontecendo chegar. O tudo que era de ruim, que está nas profecias, está chegando. Então, já passou um pouco. E cada dia mais a gente está vendo mais coisa. Liga a televisão, você pode torcer que sai sangue. Só sai o que não presta. Ontem e hoje eu fiquei triste. Porque minha televisão não quer pegar o canal Novo Tempo. O que que eu vou ficar fazendo dentro de casa? Que eu, graças a Deus, em nome de Jesus, não trabalho mais. Só na minha casa. Então, eu tenho tempo agora para a palavra de Deus. Eu tenho tempo para mim ouvir o Novo Tempo. Ouvir os anjos da esperança. Aqueles milagres maravilhosos que Deus está fazendo no povo dele. Eu tenho tempo para isso agora. E cadê? Não está fora do ar? Não quer pegar? Então, a gente fica triste, né, irmão? Então, tudo isso a gente sabe que vai passar. Tudo isso vai passar. Acabou. Acabou. Jesus voltou. O anjo de guarda nosso vai selar nós com o Espírito Santo. E nós vamos subir para o trono de graça. Olha, irmãos. É uma mensagem pequena. Mas eu agradeço a Deus que é poderosa. É poderosa só de nós saber que do lado direito nosso é o lado de Deus. E ele está vizinhado lá do lado direito. Ele veio. Ele veio. Por que que ele veio do lado direito? Deus não está sentado à direita do Pai? Então, aquele do lado na mensagem de Josué, a visão de Josué, ele está do lado de Deus. Vê como ele é piúdo. Ele vem. Sabe? Então, para nós se livrar disso aí, é só com isso aqui, ó. Só com isso aqui. Se nós tivermos com a espada preparada na mão, não tem o que nos ataque. Aí a mensagem que eu li para vocês só esse pedacinho, porque o tempo é curto. Mas ela continua. Ela continua. E é mensagem poderosa. É uma mensagem muito boa que Deus falou para o povo dele. E a Bíblia inteira, irmãos. Quando o irmão convida a gente para... Porque eu não sou pregadora. Para levar a mensagem. Eu digo assim. Para levar uma mensagem, a gente tem que falar assim. Quando Deus me chamou, ele falou. Eu te capacito. Eu chamei você. Eu te capacito. Você vem. Você vem que você vai aprender. E você vai sair professor. Eu nunca imaginava ser uma menina criada na roça. Uma menina que tem pouco estudo. Que eu era. E hoje eu falo do amor de Deus. Porque Deus é amor. Deus é maravilhoso. E eu fico muito feliz com isso, irmãos. Muito mesmo. Sou uma pessoa abençoada. E garanto para vocês. Feliz. E se eu pudesse eu ficava só aqui na casa de Deus. Porque aqui eu sou feliz. Sou feliz porque tenho Jesus no coração. Né? Querido Deus. Aqui estamos, Senhor. Diante da tua presença, ó Pai. Te agradecemos por mais esta reunião maravilhosa que tivemos aqui com nossos irmãos, Pai. Ó Pai querido. Leva nós para nossas casas agora, Pai. Leva nós para o nosso lar. Abençoando a noite de sono. Um restante de semana na tua companhia, meu Deus. Pai amado. Queira abençoar também. As visitas que eu não sei se encontram. Mas se encontrar no nosso meio, Senhor. O Senhor venha abençoar essas visitas. Venha trazer com que um dia elas possam participar dessas mesmas casas, mansões celestiais que nós vamos viver, Pai Santo. Pai amado. Também, Senhor, abençoe o jovem dessa igreja. Abençoe as pessoas doentes que estão aqui nessa igreja, doente espiritual, doente material, Pai. Que o Senhor venha dar uma benção para eles, para que seu Espírito Santo possa dar consolo da vida, da saúde, as pessoas que se encontram desamparadas, Pai amado. Ó, Pai querido, tudo, Senhor, que foi cantado e que foi falado através da tua mensagem, que o Senhor possa receber em teu trono de graça, Pai. E traga-nos, sábado, novamente, para nós cantar e louvar junto com nossos irmãos. Tudo isso nós te pedimos, Senhor. E te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Amém, Senhor. Amém. 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 E aí